A grande maioria das pessoas tem um problema de falar para a câmera porque a câmera é um objeto inanimado. Ele não emite reação alguma. Você não sabe se você está agradando ou se você não está agradando. Quando você está falando com a sua namorada, com o seu namorado, com o seu marido, com a sua esposa, com os seus amigos, com os seus clientes, e você fala alguma coisa, ele balança a cabeça, ele concorda ou ele discorda do que você está falando. Mas você percebe a reação. Já na câmera, você não tem esta reação. Muitas pessoas não conseguem falar para a câmera pela falta de reação. Aqui, então, vai duas formas de você lidar melhor com essa situação. A primeira delas, você não precisa fazer uma live, você não precisa fazer um vídeo sozinho. Se você fizer um vídeo com uma segunda pessoa, vamos supor que neste exato momento tivesse uma pessoa aqui do meu lado e eu estivesse falando, pô, é, a outra dica se chama reação. O que que tu acha dessa dica chamada reação? E eu estou olhando para a pessoa. Você não ia se incomodar com o fato de eu estar virado para cá porque você vê que tem uma outra pessoa dentro desta conversa. Então, esta é uma das formas de você quebrar esta objeção da câmera não reagir. Porque desta forma, você vai estar documentando a sua conversa.